Posso jogar a polêmica que eu tava segurando? Voltando agora no intervalo, pode falar aquela polêmica que você tinha deixado no ar. Eu vou te falar a verdade, mano. A mesma forma que eu digo que eu não sou politizado é porque política pública pra mim, mano, é uma parada que a gente tem de conversar de perto. E eu não sinto proximidade com essa galera política, tá ligado? E eu não consigo ter tantos laços de diálogo mesmo, de se sentir próximo e trocar essa ideia. Por isso que eu não consigo me politizar a fundo. Eu consigo entender algumas coisas, tá ligado? E pá, mas tipo assim, a fundo, conversar, eu não tenho esse diálogo, tá ligado? E aí falando sobre polícia, tá ligado? É a mesma coisa. É essa força repressora historicamente, tá ligado? E não existe um canal de diálogo. Exato, parça. Ainda hoje, ainda hoje. Então tipo, aí o exemplo que eu queria dar. Por exemplo, um bagulho que eu cheguei a falar no Space lá. Que, na real, a minha mulher quem puxou, aí a gente falou por alto. Teve uma ocasião de uma dura, mano. Muitas das duras, mano. Tipo, igual os amigos no Instagram, eu pedi pra botar em caixa de perguntas alguma curiosidade, alguém que queria que eu contasse alguma coisa. Pá, e falaram muito daquele verso que eu coloquei na Sodoma. Conversa com os amigos, com o 2T, com os amigos do ADL. Tipo, que eu falo de uma situação que a gente sofreu na linha amarela. Eu, minha mulher, uns amigos, tá ligado? E tipo, umas dessas assim, que os caras se sentem superior a você, sempre é com esses amigos que pilotam. Tipo, ou é o Frajola, que é o mano que pilota, ou é o Vague, tu já viu, que é da vandalismo, que também pilota o carro. Sempre são essas visões corriqueiras, assim. No caso desse exemplo que eu queria falar, além desse da linha amarela, mano, foi com o Vague mesmo. O Vague tava pilotando. E tipo, teve uma situação, mano, que eu perdi, mano, a bolsa, que era tipo aquela shoulder bag, só que eu usava tipo pochete mesmo. Tipo do futuro. É, eu usava... Cyberpunk, 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 Cyberpunk. Mano, não tinha nada no dia, tá ligado? Porque o Vague também sempre foi esse cara limpo, tá ligado? Tipo assim, sempre mantém o carro em ordem, não sei o quê. Nós nunca pôde fumar no carro dele, tá ligado? Não era legalizado. É, tá ligado? E tipo assim, mano, o Kana roubou a minha shoulder bag, tá ligado? Porque, tipo assim, ele tava me revistando, eu abri a bolsa pra ele, e tipo assim, eu abri pra mostrar as coisas que estavam dentro da minha bolsa. E quando eu abri, ele já foi metendo a mão na minha bolsa, tá ligado? Ele já foi pegando a mão na minha bolsa, foi tirando as coisas, viu que destacava a parada que segurava na minha cintura do lado da bolsa, ele já destacou, tirou a bolsa do meu corpo, foi tirando as coisas, dando na minha mão, elogiando a minha bolsa e guardando. Isso que é foda, mano. O Kana roubou a minha shoulder bag da vandalismo. Na dura ainda, filho. Ah, cara, me entregando o que tava dentro e falando, gostei dessa bolsa, tá ligado? Numa outra ocasião, lá em Nilópolis, mano, eu fui fazer um show, mano, e tipo assim, foi um dos últimos shows, assim, que eu tava fazendo nessa onda de encerrar minhas paradas de trabalhar com rap. A gente fez um show, foi até a Lorena também, tava nesse show, no Nilopolitano. Minha coroa foi pra prestigiar. Mano, nós foi. Aí o Vague também tava, tu já viu, o da vandalismo também tava. Nós tava em dois carros, né? Minha coroa foi com o HB20 dela, o Vague tava com o carrinho dele lá. Mano, o Vague passou, depois do show ter rolado, o Vague saiu, tá ligado? Aí, tipo assim, o clube tá aqui, tem uma rua e essa descida pra principal. Então, já, tipo, uma curva, assim, pra descida pra principal. A principal até beirava a linha do trem ali, pra, tá ligado em Nilópolis ali, a linha ferra, não sei o que, pra principal. Quando a gente tava indo embora, o Vague desceu essa rua, minha coroa foi pegar o carro dela, não sei o que, minha mulher tava também dentro desse carro, tava eu, minha mulher, não lembro exatamente quem tava dentro do carro, minha coroa tava. O MJ também tava no HB20, o Mazab também tava, o Vague desceu. Quando minha coroa foi descer essa rua pra ir pra principal, ela foi abordada. O menor de pistola, tinha um outro menor, abordaram o HB20 na saída do show, mano, tá ligado? Abordaram, não sei o que, sai, sai, não sei o que. Minha coroa com, já com um pânico, assim, tipo, o vidro tava entreaberto, e minha coroa sem saber o que fazer, e o cara com o bico da pistola, assim, entre o vidro, não sei o que, pai, minha coroa, não, calma, calma, já desliguei o carro, tamo saindo, não sei o que, pá, perdemos o carro, tá ligado? No dia, assim, perdemos o carro, saímos do carro, falei, não, já é, mano, é isso aí mesmo que vai acontecer? Acabei de trabalhar aqui, pô, tava cantando nessa, nessa parada aqui, não sei o que, perdeu, perdeu, já é, pô, já é então, pô, saí, saí do HB20, entraram, não sei o que, minha mulher nervosa, minha mãe nervosa, aí o MJ, eu acho que tinha deixado o celular dentro do carro, né? Eu deixei o celular. Tu que deixou? Eu deixei. Minha mulher deixou, saiu, deu o pé, mano, quando ele desceu do HB20, desceu essa rua principal, pra pegar essa linha ferra, pá, já veio um outro menor, que tava, tava dentro do, da administração do evento, assim, pá, parou de moto, assim, qual foi, Sante, pá, não sei o que, eu falei, mano, acabamos de perder, pô, roubaram o carro da minha coroa, que agora, que veio prestigiar o show, que isso, pá, como assim? Desceu a rua, foi seguindo o HB20, branco, pá, desceu, pra entender mais ou menos, onde é que ele tava indo, pô, aí voltou, tá indo em sentido chapadão, não sei o que, eu falei, pô, mano, vou te falar legal, mano, aí o amigo também, que tinha descido, antes de não ser abordado, tava ligando pra mim, eu falei, mano, acabei de perder o carro, mano, os caras abordaram a minha coroa aqui, botou a arma na cara da minha mãe, tá ligado? Ele, que isso, que isso, vou subir aqui, mano, a gente percebeu que você tava demorando pra vir, não sei o que, falei, não, mano, vou correr atrás desse bagulho. Eu acho que ele, ele chegou a ver o carro passando, o carro passando, ele chegou a ver o assalto, só que o que aconteceu? Ele imaginou que era a pessoa tirando foto, não foi? Não, ele viu que era um assalto, mas ele falou, se eu parar, eu vou junto, tá ligado? Aí ele falou, não, eu vou seguir, depois eu volto, porque eu não tinha o que fazer também, ele ia voltar e fazer o que, tá ligado? o que eu tô querendo tentar ressaltar um ponto, é da comunicação, tá ligado? Independente das coisas que aconteceram, o cara roubou minha shoulder bag, tá ligado? Nunca que eu ia encontrar seu shoulder bag, até hoje eu não encontrei, tá ligado? O HB20 eu recuperei no dia seguinte, tá ligado? Tipo assim, os caras saíram, mano, eu falei, irmão, é o carro da minha mãe, irmão, tá ligado? Eu não vou sair daqui, antes de pegar esse carro de volta, irmão, eu tenho fundamento pra caralho, pra trocar, negão, eu duvido que alguém vai vir me roubar assim, com todo respeito, com todo respeito. Dá pra tá encostando, né, parece? Com todo respeito. Dá pra tá encostando, caso ideia, dá pra tá encostando. Ah é, tá indo pra lá, mano, pro CPX lá, mano, nós vai lá agora, subindo a moto do menor, nós foi lá no mesmo momento. Falei pra minha coroa, falei, calma aí, minha mulher, calma aí, tá ligado? aí foram lá na favela, depois que eu fui, fui lá, mano, por menor da boca, fui passar minha transparência, tá ligado? Fui passar minha transparência. Falei, ó, mano, é o seguinte, mano, faço um rap, sou lá, puxei meu fundamento todo, tá ligado? Da onde que eu sou, da onde que eu vim, minha família, não sei o que, ó, mano, acabou de passar, tava trabalhando, fazendo um rap, pegaram a HB20, não sei o que. Na mesma hora, o menor falou, é mesmo, um pá, um quatro portas, não sei o que, pá, pô, mano, passou até umas 20 minutos aqui, com as quatro janelas abaixadas, com o som altão, pô, tenho certeza que é esse aí, menor, não sei o que. Ó, vou te falar, vai ali, mano, passa essa mesma visão, na transparência que você acabou de passar, mano, menor, puro, o cara vai te abraçar, vai te entender. Mano, eu curti até o baile no Chapadão nesse dia, tipo assim, não curti, obviamente, mas fiquei lá até 7, 7 horas da manhã, mano, tá ligado? Ficou lá de cria depois. Mano, os amigos bateram o rádio pros amigos lá da Chatuba, foram ver, mano, no dia seguinte, no final da tarde, os amigos já tinham mandado foto e o endereço de onde que o carro tava, tá ligado? Com a bolsa da minha coroa lá, com os documentos no porta-luva, tá ligado? A caixa porra toda lá, parceiro. Foi depois, você lembra? É, foi um dia depois, um dia depois. Não, não, é porque a bolsa eles deixaram na delegacia, é, a bolsa eles deixaram na delegacia, mas dentro do carro tava tudo, documento do carro, deixaram, tá ligado? Tipo assim, numa redondeza, na pista, não era nem na favela, deixaram o carro lá. Os amigos da Fed também, Trapi Gord, o Chaga também fortaleceram no contexto, os amigos de Ricardo de Albuquerque, tudo ali de perto, tá ligado? Mano, contato, proximidade, independente de ser um poder paralelo, ou que seja o dito Estado, independente, a conversa, porque na mesma madrugada, mano, a gente foi na delegacia fazer boletim de ocorrência, porque minha coroa tava nervosa, tá ligado? É chá de cadeira. Eu fui destratado, eu fui tratado igual bicho, pô, botou a minha coroa pra entrar lá, eu tô falando com ela, não tô falando contigo. Falei, caralho, é minha mãe, parceiro, tava dentro, tá ligado? Fui assaltado ali junto com ela, não, eu tô falando contigo. Sim, sim. Tá ligado? Nós não tem conversa. É. Nós não tem conversa. Eu fui em várias boas, eu conheci o Chapadão quase todo, pô, fui derrolé de moto em vários lugares, mano, curti o baile, fiquei mó tempão, tá conhecido, mano, tá ligado? Os caras batendo rádio, mano, eu fiquei lá, tá ligado? Mano, eu fiquei no maior desenrolado na frequência com os caras que eram a segurança do mano, tipo assim, é a proximidade humana, tá ligado? Minha parada de política é essa, a gente conseguir se ver próximo, tá ligado? E o Estado nunca foi isso pra gente, tá ligado? É nós contra o Estado sempre, é nós contra o Estado. E eu não tô dizendo que uma força é maior ou menor que a outra, eu tô dizendo a realidade que é as coisas, e até o cara que tá dentro desse sistema, que se propõe a dialogar com a gente, ainda tem várias restrições, tá ligado? Os caras vêm cheio de dedo ainda, tá ligado? O cara não consegue se dispor mesmo, tá ligado? O cara não consegue se abrir, mano. Nunca é transparente, você nunca é transparente, tá ligado? Nunca, e mano, é um bagulho que a gente não consegue ter essa noção, né? Porque que o mesmo poder funciona diferente em dois lugares, assim, sabe? Tipo, aqui e lá. Mas essa é a fita, tipo, um bagulho que vai ser sempre a mesma ideia, é esse papo aí, tio. Você colar atrás, você for atrás dos seus bagulhos no morro, jogar a transparência, tá ligado? Com quem é de lá. Vai ser ouvido. Vai ser ouvido, mano, tá ligado? Vai ser ouvido. O certo vai ser ouvido sempre ali, tá ligado, parça?